Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Alegria estar aqui nesta manhã e poder compartilhar o que Deus tem feito ali no continente asiático. Quantos já ouviram falar sobre o Nepal? Nepal é um país conhecido por abrigar a maior montanha da terra, o Monte Everest. E o Senhor nos levou ali, e já estamos ali praticamente 12 anos servindo ao Senhor naquele local. O Nepal, a religião predominante, tanto no Nepal quanto na Índia. O Nepal é um país pequeno que fica entre a Índia e a China. E a religião predominante no Nepal é o hinduísmo, depois budismo. Budismo é muito forte no Nepal também, porque Buda era nepales, Buda nasceu no interior do Nepal. E depois por último, ou em terceiro lugar vem o islamismo. E depois tem mais umas seitas, que são nomes variados, que não são tão conhecidas aqui no Brasil. E por último está o cristianismo, com apenas 0,7% de cristãos. Isso contando evangélicos, católicos, testemunha de Jeová e Adventista do sétimo dia. Então se contar somente evangélicos, tem aproximadamente, no máximo 0,5% de cristãos. Irmãos, nós estamos num domingo maravilhoso, estamos prestes a comemorar a crucificação. Não a crucificação em si, mas a ressurreição. Daqui uma semana estamos declarando e lembrando que o nosso Deus, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Só que muitas vezes, por nós acharmos que o Evangelho é tão expandido em nosso país, nós achamos que ele é expandido em outras nações também. O Nepal não reconhece o Natal, não reconhece a Páscoa, não tem esses feriados. O Nepal tem os feriados hindus. Para que você talvez não saiba qual é a religião hindu, é a religião que adora tudo, menos Deus. O próprio diabo fundou essa religião. Eles vão adorar a vaca, o rato, a cobra, o macaco, o elefante, a árvore, o fogo, vão adorar o sol. Então, no hinduísmo, tem mais de 33 milhões de deuses, considerado. E os hindus detestam os missionários e detestam os cristãos. Por quê? Os cristãos falam que só tem um caminho para ir para o céu. Sendo que os hindus conhecem milhares de caminhos para ir para o céu. Eles creem nesses milhares. Mas chega um missionário e fala, não, não, não. Só existe um caminho. O nome dele é Jesus. Então, isso traz muita confusão e traz ir ao coração deles. Mas nós estamos ali, pela graça de Deus, naquela nação. E já conseguimos batizar 130 entre nepaleses e butaneses. O cristianismo, por enquanto, é a menor das religiões, vamos se colocar assim, no Nepal. Mas é a que está crescendo com mais velocidade. Depois do terremoto de 2015, muitos hindus e budistas, eles não vão ter o amor que o cristão tem ou que é para ter. Irmãos, o diabo imita tudo, mas não consegue imitar o amor. Ele não consegue, isso não está impregnado. Agora, este amor está impregnado no gem, está impregnado no Deus que nós servimos. Deus é amor. Deus é amor. Jesus falou, ninguém tira a minha vida, eu a dou por amor. Então, depois do terremoto, abriu mais espaço. Porque os cristãos começaram a ajudar os nepaleses, hindus, os que eram hindus e budistas. Porque, na hora mesmo que precisavam, os budistas e os hindus não viraram, eles viraram as costas. Mas a igreja está entrando dia após dia. E por que nós estamos ali ainda, irmãos? Porque nós cremos onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Irmãos, abra a palavra do Senhor. Segunda Timóteo, capítulo 4. Nós vamos memorizar rapidamente esse versículo. Segunda Timóteo, 4, 7. Segunda Timóteo, 4, 7. Eu vou falar a primeira frase e vocês repetem comigo. Amém? Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Amém? Novamente, vamos repetir. Combati o bom combate. Completei a carreira. E guardei a fé. Amém? Feche os olhos assentados mesmo. Espírito Santo, obrigado ao Pai pela sua palavra. Já te adoramos através dos cânticos, através dos dízimos, das ofertas. Queremos continuar te adorando através da palavra. Marque as nossas vidas nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar essa igreja pela reverência ao Espírito Santo no começo do culto. Eu fiquei muito feliz quando eu entrei aqui, cinco, sete minutos antes de começar o culto. Já tinha vários irmãos de joelhos invocando a presença do Espírito. Quero parabenizar a todos vocês. O Espírito Santo, ele é a pessoa mais importante da igreja. E hoje ele está aqui nesta manhã. Jesus está nessa igreja. Deus está nessa igreja através do Espírito Santo. Amém? Irmãos, nós lemos os versículos da Bíblia. Muitas vezes nós não temos noção na circunstância com aquele versículo que foi escrito. Porque a nossa realidade de uma igreja livre é muito diferente de uma igreja perseguida. Mas uma vez eu li este texto. Só que Deus permitiu eu conhecer a circunstância deste texto. Irmãos, e pela graça de Deus, algo que foi muito importante para o meu ministério. Isso há uns 14 anos atrás. Quase 15 anos eu saí. Eu fui morar na Índia pela primeira vez. Ainda estava solteiro, novo. E eu estava com um grupo de pastores. E eu passei em Roma. Roma, capital da Itália. Nós ficamos 3, 4 dias ali. Para conhecer alguns pontos turísticos. Já tinha um pastor italiano que estava nos esperando. Este pastor italiano nos levou na última prisão de Paulo. Paulo, quando estava escrevendo 2 Timóteo. Ele não estava numa rede meditando ali. Ele estava preso em uma cadeia. E o pastor italiano nos levou nesta última cadeia. Paulo teve várias cadeias. Várias prisões. Só que essa em Roma seria a última. Então Paulo. Esse pastor italiano, ele nos levou para vocês entenderem como foi a última prisão de Paulo, irmãos. Aqui os mais, talvez os mais antigos vão se lembrar daqueles filmes antigos. Que tinha aqueles calabouços. Que tinha aquelas prisões subterrâneas. A prisão de Paulo, se você for em Roma hoje. Você pode ver esta prisão até hoje. Nós começamos a descer uma escada. Escura. Sombria. Úmida. E nós chegamos em um local lá embaixo. Um local pequeno. Eu tive que me abaixar. Um local úmido. Tinha uma pequena lâmpada. Mas na época de Paulo não tinha lâmpada. Mas tinha uma pequena lâmpada ali. Somente para clarear o local. E ali então, quando eu conheci aquele local, eu já fiquei impactado. Mas o pastor italiano começou a nos contar. Ele falou. Está vendo essa barra de ferro aqui? Irmãos, tinha uma barra de ferro enfiada dentro da rocha. Ele falou. Aqui eles acorrentavam o apóstolo. Somente para torturá-lo. Aí o pastor italiano falou. Está vendo esse buraco aqui no meio da cela? Irmão, tinha um buraco no meio da cela. A cela não tinha grades. Era rocha nos quatro cantos. E rocha também no teto. Não tinha ali um local para entrar um sol. Mas fizeram um buraco pequeno. Para quando chovesse lá em cima na superfície. A água. Os soldados romanos. Eles torturavam Paulo de todas as formas. Eles só queriam uma coisa. Paulo, negue a Jesus. Você vai ter todas as regalias como um soldado. Um cidadão romano. Você tem credibilidade conosco. Mas não pregue Jesus. Negue a Jesus. Ele não negava. Então eles mudavam o tipo de tortura. Para a pressão psicológica ser maior. Então o que eles fizeram? Esse buraco. Quando chovia. Eles canalizavam a enxurrada para dentro da cela. Quando chegava até o pescoço a água. Eles desviavam a enxurrada. Eles não queriam matá-lo afogado. Eles queriam apenas torturá-lo para ele negar Jesus. Então quando estava no pescoço. Eles desviavam a enxurrada. Aquela água levava dias. Para evaporar. Aquela enxurrada trazia ratos. Baratas. Fezes de cachorros. Trazia todo tipo de imundícia da rua. Para dentro da cela do apóstolo. E ele passava mais de 24 horas. Acorrentado. Mergulhado naquela água. E quando o pastor italiano estava nos explicando tudo isso. Irmãos. Eu levei um choque muito grande. Porque eu sempre fui um cristão. Sempre procurei servir a Deus. Sempre procurei ser fiel aos dízimos. As ofertas. Eu ganhava alma para Jesus. Eu sempre me esforçava. Mas mediante aquilo ali. Eu me considerei que eu não estava fazendo nada pelo Evangelho. Porque se nós olharmos na vida de Paulo. Os últimos dias da vida dele foram desta forma. O maior apóstolo que passou nesta terra. Não é os apóstolos que eu tenho visto hoje em dia. Que a visão deles não é além do trevo da cidade deles. Não é esse apostolado que nós temos visto hoje. Eu estou falando apóstolo mediante o livro de Atos. Um apóstolo na íntegra. O maior apóstolo que já pisou aqui. Os últimos dias dele na terra foi desta forma. E o que me intrigou muito interiormente. É que nos últimos dias. Talvez se ele fosse um cristão da igreja livre. Como a igreja moderna. Qual é a igreja moderna hoje pastor? Tem muito conhecimento e pouca prática do Evangelho. Conhecimento está inchado. Mas de prática. Não tem nada. Talvez se Paulo fosse um cristão moderno. Ele ia falar. Deus. O Senhor está comprovando que te servir é só sofrimento. Eu vou no navio. O navio afunda. Eu vou na ilha. A cobra me pica. Eu vou para uma cidade. Eu sou apedrejado. Eu vou para outra. Eles me espancam. Agora. Eu pensei que de Roma. Eu iria sair vitorioso. Iria acontecer outro terremoto. Eu iria pregar para o carcereiro. Ele ia se converter. Eu achei tudo isso Deus. Agora o Senhor vem e me comprova. O Senhor me mostra que dessa cadeia eu não saio mais vivo. Então o Senhor está me comprovando que te servia sofrimento atrás de sofrimento. Mas na minha Bíblia nem na sua nós não vemos isso. Ele fala algo que assombra a igreja moderna. Todo esse sofrimento dele. Ele não podia dormir porque os ratos poderiam comê-lo. Então quando ele falou aprendi na escassez. Aprendi a passar frio. A fome pelo evangelho. Então nós passamos despercebido. Mas quando eu conheci a realidade da última prisão. Eu levei um choque. Um choque. Então ele diz nos últimos dias de vida dele. Algo que assombra a igreja moderna. Ele não murmura. Ele apenas levanta as mãos naquela prisão. E fala combati o bom combate. Completei a carreira. E guardei a fé. Irmãos eu fui meditar nesses versículos depois. E Deus começou a me mostrar algumas coisas muito importantes para nós. Paulo não falou do combate da vida pessoal. Ele falou do combate do evangelho. Quando você levanta cedo. Você vai trabalhar. Este é um combate. Claro que é. Deus vai te honrar no teu trabalho. Só que este é um combate da sua vida pessoal. Mas entre a sua vida pessoal. Esse combate da vida pessoal. Um dia vai passar. Mas tem um combate que é eterno. Quando você separa um tempo. Na sua vida. Você começa a falar de Jesus para alguém. E quando você ganha uma pessoa para Jesus. Você ajuda a discipular. O que que está acontecendo? Você deixou o seu combate pessoal. Por um breve momento. E começou a ter o combate. A fazer o combate do evangelho. E quando você combate o combate do evangelho. Você recebe o poder do Espírito Santo. As pessoas não tem tempo para nada. O diabo as envolveu no combate pessoal. Elas tem tempo para tudo. Menos do combate do evangelho. Mas Deus começou a me mostrar. Que quando eu combato somente o meu combate. O diabo é problema para mim. Porque eu não tenho o poder do Espírito Santo. Mas quando eu combato o combate do evangelho. O Espírito Santo virá com poder sobre as nossas vidas. Sabe porquê irmãos? Porque um dia o seu combate irá passar. Mas o combate do evangelho. Irá ecoar na eternidade. Sabe porquê irmãos? Que um dia você vai trabalhar. Vai construir muitas casas. Pode acontecer isso. Não tem problema. Deus pode prosperar muito. Não tem problema. Mas eu quero te mostrar. Que existe um combate maior que esse. Porque o teu um dia passa. Mas quando você ganha uma vida para Jesus. Perdurará por toda a eternidade. Quando você entendeu o combate do evangelho. Quando você ganha uma pessoa para Jesus. Você não influenciou a vida. Você não influenciou a semana dela simplesmente. Você não influenciou o ano dela simplesmente. Você influenciou a eternidade dela. Irmãos nós temos trabalhado. Tanto no Nepal com igreja perseguida. Em outros países também. O Laos é um país comunista. Do lado do Vietnã. O Laos é um país que precisa muito de Jesus. Tanto o Vietnã. Quanto o Laos é comunista. O Laos faz fronteira com a Tailândia. E o Vietnã. Um dia eu estava vendo um pedido de oração. No site Portas Abertas. Uma organização muito séria. Eu estava vendo um pedido de oração. Eles estavam dizendo assim. Irmãos do Laos pedem oração. Eu fiquei curioso para saber o tipo de oração deles. O que eles estavam precisando. Se era um ar-condicionado. Porque no Laos. Naquela região faz muito calor. Ou se era um ônibus para levar os irmãos. Para a igreja. Mas eu assustei. Quando eu vi o pedido de oração dessa igreja. Irmãos. Eu cliquei. E estava escrito assim. Irmãos do Ocidente. Por favor nos ajudem. Nós não estamos pedindo dinheiro. A gente já aprendeu a viver sem. Mas a gente não consegue viver sem Bíblias. Por favor nos tragam Bíblias. E eu levei um choque. Porque uma nação. Indo todos os dias de madrugada na igreja orar. Para ter uma Bíblia. Irmãos. Eu fiquei. Eu comecei a orar. 15, 20 dias orando. Depois de 30 dias. Eu não consegui mais somente orar. Irmãos. Eu falei. Deus. Onde eu vou encontrar essa Bíblia? Às vezes nós temos que se arriscar. Levar a Bíblia. Porque se nos pegarem ali na imigração. Pode dar problema. Na fronteira. Eu comecei a deixar todos os meus temores de lado. E eu comecei a visualizar os nossos irmãos do Laos. Recebendo a Bíblia. Só que para isso alguns precisam se arriscar. Resumindo irmãos. No final de 4 meses. Eu estava dentro do Laos. Entregando a Bíblia aos nossos irmãos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não nasci para ficar num banco de igreja. Sem influenciar e abençoar vidas. Deus me tirou aqui de bandeirantes. Hoje eu já passei mais de 40 nações da terra. Entre mundos hindus, muçulmanos, budistas. Anunciando e falando. Tem um Deus verdadeiro. Porque um dia Deus me chamou. Eu entendi, irmãos. O meu propósito na terra. Existe o meu combate. Mas existe o combate do Evangelho. E esse vai durar por toda a eternidade. Quando eu combato o meu combate. Somente o diabo é problema para mim. Quando eu combato o combate do Evangelho. Eu sou problema para o diabo. Porque Jesus falou. Recebereis poder ao descer sobre vós. O Espírito Santo. Para combater o meu combate em Londrina. Paraná. Brasil. E os confins da terra. Deus limitou o seu ministério. Sabe qual? Os quatro cantos da terra. Talvez a sua vida está sendo limitada nesta cadeira. Mas Deus vai te levantar nesta manhã. Ele não está aqui apontando o dedo para você. Ele está estendendo as mãos. E Ele está falando. Filho. Volte para o combate nesta manhã. Irmãos. Eu fiquei muito alegre com essa. Com essa experiência que Deus me deu. No ano seguinte. Eu já conhecia a igreja perseguida. Eu voltei para dar um treinamento na igreja perseguida do Laos. Voltei para dar um treinamento. Irmãos. Graças a Deus. Que antes de fazer o treinamento. Eu parei para ouvi-los. Eu falei. Pastores. Eu quero ouvi-los. Como é que tem sido o seu ministério. Como que eu posso te ajudar. Irmãos. Graças a Deus. Que eu fiz isso. Todos. Que estavam ali. Já tinham sido presos pelo Evangelho. Eu vou contar a história do pastor de mais de idade. Laosiano. Ele falou. Pastor. Eu era comunista. Meu país é comunista até hoje. Só que eu me converti. Jesus falou muito claro ao meu coração. E eu comecei a pregar o Evangelho. A minha igreja tinha 30 pessoas. Só que eu fui preso. Eu fiquei seis meses na cadeia. Sendo torturado. E comendo pouco. Eu não vi a minha família em seis meses. Nessas prisões, irmãos. De cristãos. Não existe visita íntima da esposa. Não existe visita de pegar as crianças. Levar na delegacia. Ou no presídio. Não, irmãos. A família não sabia se estava vivo. Ou se estava morto. Não tem direitos humanos. Nesses lugares. Eles fazem as próprias leis. Ele falou que ficou seis meses. E foi torturado nesse período. Só que ele saiu. Os soldados falaram assim. Olha, nós sabemos onde você mora. A sua região. Seis meses foi só um sinal. Foi só um sinal. Do comunismo. Agora. Vai. Não pregue mais. Não fale mais sobre cristianismo. Sobre nada aqui. Esse só foi um sinal nosso. Se você pegar. Você vai conhecer o que é o comunismo. De fato. Irmãos. Aquele pastor simples. Ele sorriu para mim. Ele falou. Pastor. Como eu deixo de pregar Jesus. Ele mudou a minha vida. Ele falou. A minha igreja de 30 membros. Foi para 80. Nós estávamos muito alegres. Só que eu. Eu fui pego novamente. Irmãos. Nesse momento. Esse pastor. Ele não pediu. Se eu queria ver ou não ver. Eu também não sabia. Mas ele virou as costas. E arrancou sua camisa. O que eu tinha lido em livros. Eu estava vendo frente a frente. Um irmão meu. Com as cicatrizes. Com as marcas de Cristo. Com as marcas da tortura. E eu volto para o meu país. Os pastores têm que implorar para ganhar almas. Sendo que nosso país é livre para se pregar. Quando eu ouvi aquela cena em mãos. Como é que eu ia pregar para eles. Eu tive que ser sincero comigo mesmo. Como é que eu vou pregar. O que eu vou falar para eles. Os três passos da fé. Os cinco passos para receber a vitória. Eu iria pregar perseverança para eles. O que eu ia pregar para eles. No final que eu ouvi todos eles. Eu falei. Pastores. Deus me trouxe aqui. Não foi para dar treinamento. Foi para receber treinamento. Obrigado. Eles não entenderam. Por que servir o evangelho é tão simples para eles irmãos. Para a igreja moderna. Que a gente duvida de tudo. Mas para uma igreja perseguida. Servir a Jesus. É coisa tão normal para eles. Eu saio do Laos. Sem dar o treinamento. Eu me recusei. Dentro do ônibus. Do Laos para Bangkok. A capital da Tailândia. Dá 12 horas de ônibus. Dentro dos ônibus. O Espírito Santo começou a me moer. O Espírito Santo me disse. Luciano. Qualquer um da igreja livre. Sabe mais da Bíblia. Do que esses pastores. Eu assustei a forma que Deus falou. Eu falei. É verdade Senhor. Pelos treinamentos. As conferências. Os seminários. Tudo que nós temos. As escolas. É claro. Deve ser por isso. Que Deus tornou a falar. Qualquer um da igreja livre. Sabe mais a Bíblia. Do que eles. Mas a diferença. Luciano. É o que eles sabem. O pouco do que eles sabem. Da minha Bíblia. Eles estão dispostos. A morrer por mim. A qualquer momento. Enquanto o meu povo. No mundo livre. Estão inchados. De conhecimento. Mas me negam. Com facilidade. Mas talvez. Você está nesta manhã. Somente combatendo. O seu combate. Eu quero te fazer. O convite. Para entrar. No maior exército. Da terra. E eu quero encerrar. Contando uma experiência. Que eu estive. Que eu estive. Num campo de refugiado. Butanês. A minha esposa. Não viaja comigo. Para o Nepal. Pelo Nepal. Porque são viagens. Perigosas. Arriscadas. Mas teve uma viagem. Que ela começou. A insistir muito. Ela começou. A insistir muito. Ela falou. Luciano. Um dia. Nós vamos ter filhos. Então deixa eu ir. Para esse campo de refugiado. Irmãos. Eu tinha comprado. Oitocentos e cinquenta. Bíblias. Para esse campo de refugiado. Eu tinha procurado mil. Só que não tinha. Então eu estava muito feliz. A Andressa. Minha esposa. Falou. Luciano. Eu quero vê-los. Pela primeira vez. Recebendo a palavra de Deus. Ela conseguiu me ganhar na conversa. Eu falei. Ok. Então você vai. Irmãos. Eu não sei. Se foi o motivo das Bíblias. Não sei o que foi. Mas literalmente. Antes de chegar no campo. De refugiado. Botanês. Eu caí numa cilada do diabo. E era uma região. Muito complicada. Onde tinham. Os selvagens. Tinha uma guerrilha. Eles não sabiam. Mas o demônio. Os que estavam nele. Sabiam. O que eu iria fazer. Naquele campo de refugiados. E eu fui espancado. Na frente da minha esposa. Graças a Deus. Que eles não tocaram. Um dedo nela. A Bíblia diz. Que nenhuma tentação. É maior do que você possa suportar. Mas eles me espancaram. Sete. Oito homens. Os que não estavam me batendo. Estavam tacando pedras. Uma pedra pegou grande. Nas minhas costas. Eu fiquei vários dias. Sem dormir. Com as costas bem. Quando chegou. Dois homens com facão. O diabo não queria. Me espancar. Ele queria me matar. Eu não tinha visto. Dois homens. Estavam vindo com facão. Para me matar. Um homem gritou. O exército. O exército. E eles correram. Para o meio do mato. Depois que foram falar para mim. O exército chegou. O sargento olhou para mim. E falou. Você é estrangeiro. O que você está fazendo. Nessa região do Nepal. Essa região é selvagem. Eles poderiam ter te matado. Eu não poderia falar. O que eu fui fazer lá. Eu simplesmente falei. Senhor. Eu estou com a minha esposa. Eu preciso chegar. Até o campo de refugiado. Eu preciso chegar. Até a próxima cidade. Tem como o senhor me levar. Ele falou. É claro que eu vou ter que te levar. Eu vou ter que te escoltar. Que senão eles podem te matar. Para te assaltar. Você é um estrangeiro. Você não podia vir para esse lugar. Só que ele não sabia. Que eu fui lá. Para combater o combate do evangelho. No outro dia. Eu estava nesse local. As bíblias foram entregues. Pregamos a palavra de Deus. E o nome de Deus foi glorificado. Passou-se uns meses. Eu voltei para esse campo. Falei. Andressa. Agora você não viaja mais. Talvez agora você tenha uma noção. Enquanto eles me batiam. Eu gritava na língua deles. Sati, sati. Sati significa amigo. E isso ficou um pouco traumatizado. Na mente da minha esposa. Porque enquanto eles me batiam. Eu só me defendia. E eu falava. Eu sou teu amigo. Eu sou amigo. Eles me batiam com mais violência ainda. Então eu falei. Andressa. Então você não viaja mais. Fica intercedendo. Eu vou voltar para o mesmo campo. Cinco e meia da manhã. Dentro de um ônibus. Para chegar até no campo. São seiscentos quilômetros. Seiscentos quilômetros. O Nepal tem muitas montanhas. Então demorou aproximadamente. Quinze horas. Seiscentos quilômetros. E eu dentro do ônibus. Eu falei. Deus. Eu estou com medo. Eu quase perdi a minha vida. Mas. O Senhor me deu o privilégio. De poder sofrer pelo teu nome. Mas eu tenho que te falar. Eu estou com medo. Deus. Irmãos. Quando a Bíblia diz. Que nós saímos. Muitas vezes. Para plantar. Para semear. Nós saímos chorando. Mas quando a gente volta. A gente volta com júbilo nos lábios. E eu costumo dizer hoje. Que da segunda vez. Que eu fui a esse campo. Eu não fui para apanhar. Eu fui para bater. Eu me vinguei. Eu batizei. Trinta putaneses. Para a honra e glória de Jesus. Trinta. No Vietnã. Nós tivemos as mesmas experiências. Eu fui pregar. Numa igreja perseguida. Do Vietnã. Dois quarteirões. Antes de chegar no local. O rapaz me deu uma máscara. Eu coloquei uma máscara. Ninguém podia saber que eu era estrangeiro. Muitas vezes no Brasil. Tem máscaras também. Ninguém vive o evangelho. Durante a semana. Chega domingo. Coloca uma máscara. Entra na igreja. Paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não é assim irmãos. Não é assim. Voltemos ao verdadeiro evangelho. Que Deus possa abençoar a sua vida irmãos. Que Deus possa abençoar.